Muito bem, já estamos ao vivo através do canal do YouTube da TV Atalaya, o maior canal de notícia do Estado de Sergipe, com mais de 800 mil inscritos. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, porque a partir de agora vão desfilar, através aqui da nossa transmissão, tanto no YouTube como também na TV aberta, os candidatos que disputarão, que estão disputando, na verdade, a Prefeitura de Aracaju. Você vai saber as propostas e as soluções dos problemas da capital de cada um desses candidatos. E o esquenta o pré-debate, meu amigo, essa dupla de encontro de gerações do Rádio Jornalismo Sergipano. Já estou aqui, tenho a honra, o privilégio de já estar aqui com o grande André Barros, que junto comigo... 1,67m. Vamos esquentar, meu amigo, esse pré-debate. Bom dia, André. Bom dia, bom dia a todos. É muito bom a gente ter esse espaço, esse lugar privilegiado aqui no Sistema Atalaia, para poder observar os candidatos, tá? Anote aí. Aqueles candidatos que não têm medo, que são destemidos e que querem realmente fazer a diferença em Aracaju, estarão presentes nesse debate. Pode ter certeza disso. A gente vai ter aqui sete candidatos. E os sete candidatos estão realmente imbuídos de falar a verdade, de apresentar propostas, enfim. E quem aqui não estiver é justamente porque amarelou, ou azulou, ou exerdiou, enfim. Mas eu espero que todos estejam presentes. Por enquanto, há uma confirmação de presença geral, mas a gente aguarda até o meio-dia, né? Porque é o horário que inicia-se o debate, que se inicia o debate pontualmente. A gente vai ver se há algum dos candidatos ou candidatas que vai arregar, né? Porque sempre tem isso, né? Tem gente que tem medo de debate, viu, Forca? O debate é um negócio sério, é um negócio onde uma determinada pergunta pode desestabilizar um candidato ou candidata, né? E a gente está lidando aí com uma série de candidatos neófitos, nomes novos, que se apresentam com vontade de ser prefeito ou prefeita da cidade. Então, veja bem, por enquanto, nesse horário, a gente tem a confirmação de todos os candidatos para o debate, o primeiro grande debate da TV Atalá. E agora, tudo pode acontecer, inclusive nada, né? Exatamente. Tudo pode acontecer, os sete candidatos podem justamente participar do debate, como está previsto, mas como também pode acontecer alguma desistência. Agora, 11 horas e 10 minutos, até meio-dia, tudo pode acontecer. Agora, André, veja, um ponto interessante aí, nós já recebemos a comunicação da diretoria de jornalismo do Sistema Atalá de Comunicação, quem vai mediar o debate é o decano do Sistema Atalá de Comunicação, é o decano da comunicação sergipana, Gilvan Fontes. É ele que vai mediar o debate por um pedido justamente do nosso colega Sérgio Cursino. Atendendo a um pedido de foro íntimo, Sérgio Cursino conversou com o Gilvan Fontes, pediu que ele o substituísse, até porque Sérgio Cursino tem o nome a zelar e não gostaria de macular o nome do Sistema Atalá de Comunicação com inverdades que foram ditas nesta manhã de terça-feira. Aliás, a verdade, ela sempre prevalece. E eu achei uma atitude de homem, uma atitude séria de profissional de Sérgio ao chegar e procurar Gilvan, que não estava programado para vir para cá hoje. Gilvan já está aqui nos nossos estúdios e será ele a mediar. Um detalhe importante, Foca, já que a gente está no esquenta, e vamos colocar os pingos nos is, tá? É uma coisa importante a ser dita. Não há participação nesse debate de jornalistas do Sistema Atalaia fazendo perguntas, interagindo com os candidatos. Aliás, os candidatos, pelo método, pelas regras que foram feitas, e os desinformados já deveriam conhecer as regras do debate, os próprios candidatos vão fazer perguntas entre si. Não tem André Barros, nem Foca, nem Cursino, nem Gilvan Fontes perguntando nada a eles. Na verdade, o mediador, que será Gilvan Fontes, o mediador simplesmente vai orientar a questão de tempo e ordem de perguntas. Organizar o debate. Exatamente, só isso. E olha, é no debate, viu, é no debate que as pessoas vão justamente conhecer as propostas de cada um desses candidatos. É no debate que as pessoas vão justamente conhecer o que pensa cada um dos candidatos. porque, veja, quando a pessoa ou o candidato, o candidato em questão, né, decide não participar do debate por um ou outro motivo, aí, meu amigo, é não querer trazer para a população, de forma clara, aquilo que pensa para os problemas e soluções para a nossa capital sergipana. É esse o ponto. É isso mesmo. que as pessoas, os candidatos, perguntarão um para o outro. E, como eu sempre falo no rádio, na Rádio Transamérica pela manhã, todos os dias, é o confronto permanente de ideias, de pensamentos. E é no debate que você, cidadão, vai saber, de forma clara, no mesmo espaço, no mesmo tempo, no mesmo momento, o que pensa cada um dos candidatos, sem subterfúgios, sem marolinha. E aí, cada um desses candidatos vão ter a oportunidade de colocar o que pensam, o que acham para a nossa capital sergipana. E você que acompanha aqui as nossas redes sociais, pode deixar o comentário aqui no YouTube agora, tá? Fique à vontade para poder interagir, para colocar aqui o que pensa a respeito do debate. Fique à vontade agora, os comentários respeitosos, colocando o seu ponto de vista de forma respeitosa, porque daqui a pouco a gente vai tentar ler alguns dos comentários aqui no nosso chat no YouTube. Participe conosco. Com certeza. Temos uma informação importante, temos uma primeira desistência aqui de candidata, tá? Vamos lá, vamos lá. Eu brincava há pouco, né? Se haveria possibilidade de alguém amarelar, e pelo visto, lamentavelmente, quem amarelou foi a candidata Iandra Moura. Ela informou que não viria por conta de notícias que circularam na manhã. E muito nos surpreende, Foca, muito nos surpreende que uma notícia plantada de manhã, agora há pouco, né? De forma inverídica. Eu nunca vi uma apuração tão ágil quanto essa de Iandra, tá? Ou seja, em questão de uma hora, uma hora e meia, eles apuraram a notícia, consideraram como uma notícia verdadeira, saíram com a nota de repúdio, e simplesmente a candidata já anuncia publicamente que não irá participar do debate. Lamentável isso, até porque quem conhece o sistema Atalai de Comunicação sabe que jamais nessa empresa, em momento algum, o sistema empenou ou fez qualquer gracinha para agradar candidato A, B ou C. E olha que são anos e anos de campanha, são anos e anos de trabalho jornalístico sério, tá? A gente lamenta profundamente a ausência da candidata Iandra Moura, né? Amarelou, acho que muito jovem, talvez não tivesse assim a certeza... A bagagem, né? É, eu não vou falar nem de bagagem, mas assim, não tivesse a certeza de se sair bem num debate onde, certamente, ela seria uma das figuras mais questionadas por uma série de razões, tá? Mas isso aí é um critério da campanha, e nós vamos fazer o debate independente da presença de A, B ou C. O que a gente quer é que os que aqui estejam falem claramente o que pensam. E quem não estiver aqui, paciência, aí a população faz o seu juízo de valor. E as informações, as publicações serão devidamente apuradas, devidamente apuradas, responsabilizadas na justiça e, evidentemente, os envolvidos terão que provar aquilo que disse, aquilo que falou, tá? Sobre esse debate, as pessoas estão perguntando a questão do mediador. A gente já falou aqui, já estou lendo alguns comentários, as pessoas perguntando, viu, André? Ah, quem é que vai mediar, né? E a gente já colocou a informação aqui no início da nossa live. Por uma decisão, por uma decisão pessoal de Sérgio Cucino, ele abriu mão de mediar o debate e cedeu, justamente, a função dele de mediador, não é de perguntador, de mediador, para Gilvan Fontes, tá certo? O nosso decano, o decano do Sistema Atalá de Comunicação, da Comunicação Sérgio Pano, um dos símbolos maiores da comunicação do nosso Estado, será o mediador do debate, que vai começar daqui a pouco, a partir das 12 horas. E já temos candidata aqui no estúdio, no esquenta, né? E é bom que você sabe, aqui no esquenta, quem for chegando, vai passando rapidamente por aqui, para a gente bater um papo rápido, tá? E apenas para reforçar o que disse Foca, a gente já disse aqui, tá? Aqui se faz um debate sério, cujas regras, se algumas pessoas tiverem sentido o mínimo cuidado de avaliar, são claras. As perguntas serão feitas entre os sete candidatos, entre si. Não tem participação externa, nem de jornalistas, o Sistema Atalá. Então, quiseram complicar o jogo, só que as regras, as regras falam alto, falam claro, e, sinceramente, deram um tiro no pé. O Gilvan Fontes está vindo, devido a uma decisão de foro íntimo do nosso companheiro Sérgio Cursino, que é uma pessoa séria, certo? Se ele tem contratos ou deixa de ter contratos, aí é uma questão profissional, tá? Eu tenho os meus, você que está me ouvindo tem os seus aí, em relação a tudo, e a gente vai tocando a vida, né? Com a nossa profissão. Então, Sérgio resolveu, justamente, para evitar maledicências, como as que foram apresentadas na manhã de hoje, por alguns colegas, entre aspas, ele resolveu chamar Gilvan Fontes. E que bela chamada, hein? Gilvanzinho Fontes, que todo mundo conhece há 500 anos, né? Gilvan, que é realmente o decano do jornalismo em Sergipe, uma pessoa de extremo respeito. E eu já tenho a notícia, infelizmente, tivemos a candidata Iandra Moura, aproveitando aí, né, essa onda que foi preparada justamente para o dia do debate, criaram uma onda e ela navegou na marola e decidiu não participar do debate, né? Mas é isso. Até um dos assessores dela disse assim, você falou que ela amarelou? Sinceramente. Quando você decide, você olha, tá? Para uma situação, uma notícia que foi plantada e 60 minutos depois, duas horas depois, você tomou a decisão de não participar do debate, a meu ver, é uma forma de aproveitar um gancho para evitar ter dores de cabeça no processo de debate. Até porque as perguntas vem que vem. Mas vamos lá, Fouca. Exatamente. Tem um candidato aqui nos nossos estúdios. Aqui no Esquenta, no pré-debate, já estamos recebendo a candidata do PL, Emília Corrêa, seja bem-vinda. Bom dia. Obrigada, André. Bom dia, Emília. Seja bem-vinda. Bom dia a todos. Que bom estar aqui. Estou à disposição. Não, basicamente, no Esquenta a gente só quer. Está preparada para o debate. É, exatamente. É porque, veja. A pergunta central é essa. É como você vem nos últimos meses, né, e a gente não pode falar nada que não seja o que está registrado no TSE. É, como você vem tendo um grande destaque nas pesquisas, e é o que dizem as pesquisas registradas, repito, no Tribunal Superior Eleitoral, é, quer queira, quer não, o foco vai ser você, eu acho, né? É, então. As perguntas ácidas virão para você, né? Então, tem até um histórico, assim, de que quem está em primeiro lugar, às vezes não vai nem a debate, né? Mas eu estou aqui e estou, sim, preparada para as perguntas que vieram, como vocês bem colocaram, é, o mediador, é mediador, as perguntas, é outro candidato que vai fazer para mim, e eu vou fazer para o candidato, nem sei para que candidato e nenhum candidato sabe para quem. É por sorteio, minha gente. Ou seja, é por sorteio. A gente não sabe absolutamente nada do sorteio, é feito na hora. Mas, eu quero lhe perguntar, aproveitando a grande audiência do Sistema Atalaya nesse momento, você contratou o Sérgio Cursino para trabalhar para você, não? Então, contratamos, o marketing nosso contratou, ele vai ser a voz, ele é a voz oficial dos nossos vídeos que irão para programas eleitorais, com a autorização do Sistema Atalaya. A voz dele vai estar com a gente, não é a imagem. E o candidato aí, André, veja, não há nada demais disso. Ele é profissional da voz, ele está justamente emprestando a voz deles, ele está trabalhando, e aí, meu amigo, você ser contra o exercício profissional daquela pessoa, pelo amor de Deus, veja. Agora, aquele vídeo que foi compartilhado, ali é uma reunião de discussão, de campanha, de programa eleitoral, o que foi aqui, Brinho? Então, eu separei a segunda-feira ontem, eu não tinha tido tempo, por causa do Corre e Corre, para me debruçar um pouco mais sobre os temas. Na segunda-feira, eu estive no mesmo local pela manhã inteira, e eu estive no mesmo local pela tarde inteira. Então, teve um momento que Sérgio chegou, e eu nem sabia que ele ia. O contato do Sérgio foi com o marketing, que ele ia dar uma passada lá, para tirar algumas dúvidas, não sei se do contrato, ou até mesmo das regras que a gente estava em dúvida. Quando ele chegou, nós recebemos, foi muito rápido, ele chegou e logo saiu. E é isso, gente, não tem absolutamente nada, ele não poderia me ajudar em nada, porque ele não teria nenhum tipo de dica para dar. E isso é para afetar, politicamente, a senhora, a sua companhia? Com certeza, com certeza, como a gente vem de uma história de trabalho, uma história limpa, uma história decente, então eles estão buscando tudo para atrapalhar isso, para desestabilizar. Mas isso é uma tremenda perversidade, porque o Sérgio é um profissional muito ético, a TV Atalaia nem se fala de credibilidade, ninguém ia se submeter a isso. E se fosse escondido, um local escondido, não seria numa galeria, onde tanta gente circula, né? Então, foi realmente alguma coisa plantada para, de repente, justificar uma ausência ou outras coisas mais, né? É, ficou esquisito. Agora, eu, sinceramente, eu costumo dizer o que penso, sempre com responsabilidade. Eu acho que a presença de Sérgio como mediador, apesar dele não representar, o mediador não representa absolutamente nada no debate, a não ser a participação de um jornalista que vai dizer, agora é a sua vez, agora é a sua vez, com base nas regras do jornalista. Eu não teria colocado, eu não teria, eu, André Barros, entendeu? Eu não teria colocado. Mas isso, em momento algum, eu não quero dizer com isso, que haveria uma vantagem que ele iria trabalhar pró Emília Corrêa, porque isso não é verdade. E eu vou discordar sempre de quem eu disser. E acho que a coisa foi feita hoje, porque Sérgio já é a voz da campanha de Emília há pelo menos uns 30 dias, todo mundo já sabia disso. E só hoje, no dia do debate, quer dizer, e depois vem a candidata Yandra Moura e diz que faz uma... a denúncia foi terrível, que ela não vai participar e tal, e faz uma média com os donos da emissora, num texto muito mal escrito, e diz que não vai participar. Mas, sinceramente, aqui para nós está me parecendo, com todo o respeito a Yandra, com todo o respeito à campanha da deputada Yandra Moura, eu acho que realmente pegou mal e vai passar uma sensação, pelo menos passou para mim, de que ela está preocupada em vir e ter que responder perguntas ácidas, porque é você e ela, são os dois focos, já que estão nos primeiros lugares, nas pesquisas, porque pesquisa é um negócio que a gente... Eu vejo com certeza passiva. Tem pesquisa de todos os gostos. Agora, André, veja, eu vou me dar justamente uma pergunta em tudo que o André falou. A senhora acha que tudo isso foi orquestrado pela candidata ausente nesse debate? Olha, nessa política a gente não pode eliminar absolutamente nada. Nessa politicagem, digamos assim, porque política não é isso, gente. Política é uma coisa que vem favorecer o bem comum, as pessoas, mas não dá para se eliminar nada, porque essas práticas são tão repetidas durante tantos processos eleitorais, principalmente de históricos, assim, já conhecidos, né? Então, a gente não descarta nada, mas também não pode afirmar nada. Até agora, só a ausência de Yandra foi confirmada. Eu recebi aqui a nota, a nota me foi enviada pela assessoria da deputada, dizendo que ela não virá ao debate. O que eu lamento muito, eu gostaria muito de ouvir as propostas de uma jovem candidata, uma pessoa que tem aí 30 anos de idade, que está querendo ser prefeita de Aracaju, gostaria muito de ouvir as propostas da candidata do União Brasil, né? Não só você, viu, todo o povo ser... É lamentável, é lamentável. O Paracajuando, que vai votar no dia 6. E vou voltar a repetir, uma notícia plantada, maldosa, tá? Uma fake news plantada às 8 da manhã de uma terça-feira, às vésperas de um debate que começou agora com o esquenta às 11 da manhã, está cheirando mal. Está passando uma impressão muito ruim de que quem plantou, plantou com outros objetivos, senão, esse que a gente está vendo agora, de inviabilizar, entre aspas, a participação da candidata do União Brasil aqui no sistema de trabalho. E olha, veja, aqui a gente tem coragem de quem tem uma opinião. Você opinar não é ser parcial ou imparcial. Nós precisamos ser imparciais na informação. Agora, na opinião, cada um tem a sua, cada um pensa da forma que bem quiser. Boa sorte para a senhora do debate. Obrigada, viu, Foca. Obrigada, André. Vamos estar acompanhando aí essa trajetória, sumindo os outros candidatos, esperando ouvir todos até lá. Não sei se vou conseguir ouvir todo mundo, porque tem gente já amarelando mesmo, né? Faz parte. Faz parte. Valeu. Está certo, minha gente. Olha, você está no esquenta do debate, um debate que é importantíssimo, porque é o primeiro, tá? O primeiro debate abrindo as eleições de 2024. E a gente está aqui nesse esquenta, ouvindo quem está chegando. Enfim, passou a Emília Correia por aqui. Infelizmente, já tivemos essa triste notícia de que Andra Moura não vai vir para o debate. Mas tivemos uma excelente notícia de que o mediador vai ser Gilvan Fontes, atendendo um pedido do colega de trabalho, Sérgio Cursino. Ou seja, as coisas são feitas muitas claras no sistema Atalaia de comunicação. Quem conhece o doutor Walter Franco, Luiz Carlos Soca, caros ouvintes e telespectadores, quem conhece o perfil de doutor Walter Franco sabe que ele jamais, jamais iria aceitar qualquer tipo, certo, de comprometimento com o candidato A, B ou C. Jamais a doutora Emília e Fabiana Oliveira e Fábio Henrique e outros tantos passaram ou passam por aqui porque são profissionais de comunicação, mas nem por isso são os preferidos, os queridinhos do sistema Atalaia de comunicação. E quem faz dessa forma está querendo denigrir a imagem do sistema Atalaia. Outra coisa, tá, Foca? Deixando bem claro, aproveitando que estamos aqui ao vivo, o nosso sistema, jurídico, que é forte, vai atuar para justamente colocar essas figuras que estão criando fake news em posição difícil, delicada, viu? O sistema Atalaia de comunicação vai judicializar, sim, algumas situações que foram postas com o objetivo de macular a imagem do sistema e de macular profissionais e, enfim, o grande debate que vai ser realizado, quer queiram eles ou não. Luiz Carlos Foca. Exatamente, vamos lá. Já tem candidata aqui, uma outra candidata aqui no nosso Esquenta, Niuli Campos do PSOL. É PSOL ou PSOL? Tudo faz. Como você preferir chamar? Seja bem-vinda, bom dia. Partido Socialismo e Liberdade. Tudo bem, André? Tudo bem, Foca? Seja bem-vinda. Está aí, uma jovem que tem já uma incursão pela política e que não amarela, está sempre presente, desde que eu conheço Niuli, ela está sempre presente nos debates e tal e mostrando seu ponto de vista a respeito das coisas. Mais um debate nessa vida pública da senhora. Disputou em 2022 o governo do Estado, chega agora para a disputa da Prefeitura. Como é que está sendo esse início de campanha eleitoral e como é que vai ser o desempenho da senhora nesse debate que começa daqui a pouco? Eu espero que o telespectador, que o povo de Aracaju tenha a oportunidade de nos acompanhar agora nesse debate, de fato a expectativa é a maior possível a respeito dessa campanha porque a gente acredita muito que vai conseguir comunicar ao povo de Aracaju e fazer esse chamado para que o povo tenha a mesma coragem que tem todos os dias para enfrentar os desafios da cidade, tenha coragem também na hora de votar. O povo vai perceber nos debates a diferença dos projetos que são colocados para a nossa cidade. E eu gostaria da oportunidade de dizer, eu sei que vocês aqui estão falando dessa polêmica de hoje de manhã e não é nenhuma crítica à própria instituição, se chama talar de comunicação, mas é inevitável que haja uma crítica pessoal à candidata em melhoria. Não me admira, é porque quem é da extrema-direita inclusive usa desses expedientes normalmente e depois é como se nada tivesse acontecido porque são pessoas do bem. Então é importante dizer que é preciso que se resguarde a ética, se resguarde a imparcialidade, que se resguarde a possibilidade de a gente disputar em condições de igualdade. E eu sei que o sistema talar de comunicação vai garantir isso, estou aqui também por isso, em respeito ao povo de Aracaju. Bem, e aí, a senhora conhecia as regras antes de vir para cá? Conhecia, conhecia. As regras, elas diziam que os candidatos vão fazer perguntas entre si. Sim, sim. Exatamente, que nenhum jornalista, que nenhum mediador, que não tem nada, a gente sabe disso. Não há por que ter receio, por mais que nós quiséssemos empenar o jogo, com essas regras rígidas, jamais seria possível o sistema talar, ou quem quer que seja, né? É, não, a conduta antiética é da candidata mesmo, agora do sistema talar de comunicação, não. Niu, as problemáticas de Aracaju tem que ser a pauta do debate, desse e qualquer outro debate, de qualquer entrevista. Eu acho que temas propositivos é o que o povo quer assistir a partir de meio dia, né? Também acho, acho que é um momento que a gente precisa aproveitar para dialogar com o povo de Aracaju e apresentar quem é que tem a melhor proposta de cidade, né? E essa será a tônica da condução do debate, espero, e também das respostas das candidatas e candidatos. O povo vai poder acompanhar o pessoal apresentando um programa para Aracaju que tem dependência para construir uma cidade, de fato, democrática, justa, diversa e sustentável. Uma cidade que entregue busão 0800, que está todo mundo me perguntando, é isso pode ou não pode? Busão o quê? Busão 0800. É uma das propostas. É uma das propostas do pessoal, nós vamos dialogar bastante. A Niuli vai detalhar tudo, dialogar no debate a partir das 12 horas e ela vai contar detalhes como é essa proposta. Agora, André, a Niuli lá em 2022, eu promovi um debate e naquele debate que nós realizamos lá na com a irmã TV Itinete em Itabaiana, eram cinco candidatos. Dentre os cinco, uma única mulher, quem? Niuli Campos. Veja, nessa eleição em Aracaju, o protagonismo feminino está em alta. Só tem dois candidatos masculinos e sete candidatos. Aliás, perdão, são oito candidatos. Um que não tem o partido, não tem representação no Congresso, por isso que ele não está aqui no debate. Mas dos sete candidatos que vão participar desse debate, apenas dois são homens. Isso é importante para a política sergipana, esse protagonismo feminino, Niuli? É fundamental, né, Foca, André? Acho que a gente tem percebido o quanto a democracia tem avançado e quanto a participação da mulher nesses espaços da política tem avançado. Agora, também é importante dizer que não basta ser mulher, não. É importante estar na defesa dos direitos dessas mulheres, na defesa da classe trabalhadora, na defesa, de fato, das políticas que mudam a vida das mulheres. Porque, às vezes, a gente vê muita mulher com discurso de que defende mulher e, na prática, está defendendo partidos, defendendo posturas, defendendo políticas que vão, na verdade, de encontro com a própria vida das mulheres, né? Vão nos colocar nesse lugar hoje que a gente está, que ainda sofre maioria, né? A gente ainda é o maior número de pessoas que sofrem violência obstétrica, mulher negra, quem sofre mais violência doméstica que familiar. Então, esse cenário é um cenário que precisa mesmo da voz da mulher na política, da voz da mulher na gestão, como prefeita, para que a senhora possa ir trabalhar tranquila e ter uma creche para deixar seu filho. Para que a senhora possa saber que vai chegar ali no serviço de saúde e vai ter a oportunidade de ser atendida no seu pré-natal, no seu pós-natal, no seu perinatal, que, no momento que você for para a maternidade, vai ser atendida com qualidade, com a presença de sua doula, do seu obstetra, que você já tem confiança. Tudo isso a mulher sente de um jeito diferente, sabe, Foca? A mulher sente diferente a cidade. Por isso que é também importante que nós estejamos aqui na disputa e que Aracaju tenha sua primeira prefeita. A realidade é outra, de 2022 para 2024. Nuly Campos, agora você não é apenas a mulher do jogo além do debate. Muito obrigado pela presença e boa sorte. Eu que agradeço a vocês e até depois do debate, para a gente vir para os comentários. Exatamente, depois do debate você volta. Um abraço. Um abraço, um abraço. É isso, minha gente. Debate. Eleições 2024 aqui no Sistema Atalaia de Comunicação. Hoje, os candidatos vão perguntar entre si e vão trazer, provavelmente, acredito eu, as propostas que tem para Aracaju. Um Aracaju que cresce, um Aracaju que precisa de um olhar mais dedicado para que possa crescer com qualidade de vida. Já tivemos esse título e precisamos voltar a tê-lo, né? Com fé em Deus, esse é um título que a gente precisa retornar e ter de novo, viu, Luiz Carlos Soca? Porque, afinal de contas, a gente vive aqui, a gente mora aqui e a gente tem que aproveitar ao máximo as coisas boas que a nossa querida capital oferece. E hoje, no debate, eu não tenho dúvida, né? Todos os que estão querendo apresentar suas propostas estarão presentes aqui. Só não vai estar no debate quem realmente não tiver propostas a apresentar ou tiver algumas restrições em relação à capacidade de respostas, né? Às vezes, a pessoa não tem o preparo suficiente para responder determinadas perguntas e o que é que faz? Se ausenta dos debates. Mas eu quero crer que o debate vai ser muito bom, viu? Muito bom mesmo. Tá aí, estamos recebendo mais um candidato que já chega para o debate, tá certo? Mais um candidato, o candidato Luiz Alberto, do PDT, já chegou e já está passando aqui pelo esquenta para conversar rapidamente. A gente tem aqui conversas rápidas, naturalmente, com os candidatos que forem chegando para a gente poder levar até você aí uma ideia do que pensa o candidato A, B ou C. Aqui não tem, vamos dizer assim, um olhar diferenciado para ninguém. Mas vamos que vamos. Já está, já está nos estudos. Já está por aqui o candidato Luiz Alberto, do PDT. Seja bem-vindo, bom dia. Obrigado, Foco, obrigado, André, por ter me chamado aqui para o esquenta do debate. Bom dia a todos que nos assistem, bom dia a todas que nos assistem. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Pois, André, eu vou direto, né? Luiz Alberto, você está preocupado com o que vão lhe perguntar aí? Porque você é o pupilo do prefeito do Aracaju, né? Você acha que vão lhe apertar, não? Veja, eu estou pronto para o debate. Se assim não fosse, eu não estaria aqui. Então, pelo conhecimento que nós temos da cidade, pelos sete anos que eu passei na gestão, junto com o prefeito Edivaldo Nogueira, com o apoio restrito do governador Fábio Mitidieri, e todo o conhecimento que nós adquirimos ao longo do tempo acerca de gestão, acerca da transformação pela qual a cidade passou, eu tenho certeza que estou pronto para responder qualquer tipo de pergunta. E está pronto também para fazer perguntas, né? Eu acho que, eu estava falando com o Niuli, o debate, qualquer entrevista, espaço que o senhor e qualquer outro candidato tenha, na imprensa, tem que discutir as problemáticas, né, capital? Quais são as soluções para elas? O que é que tem de bom em Aracaju para continuar? Esse, justamente, é o norte que o senhor vai seguir? Foi exatamente, Foco. Eu vim aqui discutir a situação da cidade. O nosso projeto, ele foi formado, inclusive, a nossa coligação, a nossa aliança com seis partidos, olhou para Aracaju. Nós abrimos mãos dos interesses pessoais, de olhar para o nosso umbigo, para fazer uma composição que eu tenho certeza que vai fazer cada vez mais Aracaju avançar. Olha, antes do início do processo eleitoral, essas alianças políticas, mudanças partidárias, são temas, são pautas. E é inerente a gente não pautar, tanto na TV, no rádio, nas redes sociais. Agora, começou a campanha, 16 de agosto, tem que discutir projetos. Tem que discutir, realmente, o que Aracaju pode avançar a partir dos próximos quatro anos. Esse é o ponto, né, André? É, veja, projeto é um negócio que a gente vai ouvir. Cada candidato vai ter aí uns 500 projetos no seu plano de governo, né? Agora, eu quero saber na prática. Luiz Roberto vem aí, ao longo dos anos, acompanhando a administração municipal. Dá para chegar e fazer algo diferente? Porque tem muita gente esperando mudanças, né? O que você pode prometer de diferente, já que o senhor sempre esteve ligado ao prefeito Edvaldo Nogueira, a essa turma que está aí há vários anos? Primeiro, deixar bem claro que Edvaldo Nogueira é Edvaldo Nogueira. Luiz Roberto é Luiz Roberto. Eu sou apoiado pelo prefeito Edvaldo Nogueira, pelo governador Fábio Tidieri, e sinto orgulho de tê-los ao meu lado, sem nenhum problema. Mas, eu tenho o meu jeito de fazer gestão, eu tenho a minha forma de administrar, e é isso que eu vou buscar. E o nosso plano de governo, ele foi elaborado sentindo os desejos das pessoas, nas mais diversas comunidades, avaliando a gestão atual, trazendo assessores e consultores para discutir Aracaju, que Aracaju é a cidade que já existe, e é a melhor cidade que existe. Então, nós temos que focar o nosso plano de governo na situação de Aracaju, para avançar no que for preciso e preservar o que for preciso. E outra coisa, muita gente não fala em renovação. Eu e Fabiano somos renovação na política, porque nunca fomos prefeito de Aracaju. Então, nós somos candidatos pela primeira vez. Foram executores, né? O Fabiano já foi secretário do Estado do Turismo, deputado estadual, enfim, uma figura muito conhecida do povo sergipano, do povo aracajuano. Então, vocês já executaram. E aí, tem pessoas, justamente, vão avaliar de forma positiva, tem as pessoas que vão avaliar de forma negativa, vocês estão aqui para mostrar o que foi de positivo durante esse período. Durante esses sete anos, Luiz, qual foi o maior desafio em gerar a Insurbe, em gerir a Insurbe? O senhor realmente pôde acompanhar de perto o sofrimento das pessoas, resolver problemas, porque o gestor é isso, né? É ver o problema, escuta a demanda, vai lá, vê a situação e resolve. Você resolveu muito problema durante esse período? É, resolvi, até porque, inclusive, o prefeito, ele tem que decidir. O gestor, ele tem que decidir. E nós, eu e o Fabiano, temos experiência em gestão devidamente comprovada, levando resultados positivos para a população. E é assim que nós vamos conduzir a nossa gestão à frente de Aracaju. E a Insurbe foi um grande desafio. A Insurbe não cuida só da limpeza pública. Ela cuida de cemitérios, de feiras, de mercados, de publicidade, de centro de apreensão de animais, de parques, de orlas. Ou seja, todos os serviços urbanos que são colocados à disposição da sociedade aracajuana. E eu estive pronto em todos os momentos. E o maior desafio, Foca, foi durante a pandemia. Só quem passou por aquele processo de pandemia e evitou mais óbitos. Que deu condições às pessoas de sobrevivência diante de um mal. Sabe o que eu estou falando. E foi um grande exemplo de gestão, para mim, quando estive à frente, inclusive, do controle de sepultamento, da desinfecção, da reorganização de feiras. Tudo o que foi necessário, inclusive, para garantir o abastecimento da cidade. Eu quero encerrar apenas, aproveitando, já que a gente está aqui num bate-papo meio descontraído, porque o debate vai pegar fogo e ela veio. Aqui é o estúdio B, o estúdio da bondade. Aqui tem pergunta de jornalista. Lá não tem. Mas o senhor não está preocupado com as pesquisas de opinião, não? O senhor não acha que está meio abaixo aí nas pesquisas? Isso não lhe preocupa, não, candidato? De jeito nenhum, André. Veja, em 2008, tinha uma liderança. Em 2000, na eleição de Deda e Edvaldo, eles começaram lá embaixo nas pesquisas. E ganharam no primeiro turno. 2008, na reeleição de Edvaldo, aconteceu a mesma situação. Edvaldo estava lá em cima, depois foi caindo, mas você veja que aconteceu um equilíbrio. Se você olhar todas as pesquisas, que tem pesquisas para todos os gostos, eu fui o único candidato que cresci e cheguei aos dois dígitos em menos de um mês. Então, para mim, é satisfatório, mesmo a gente sabendo algumas pesquisas que deixam dúvida no processamento. Com todo respeito aos estudos. Inclusive, em 2018, eu acho que o exemplo maior de crescimento de intenção de voto foi Belivaldo Chagas. Belivaldo tem uma história, não sei se é verdade, tem que perguntar a ele. Porque ele estava em um São João, parece São João de Areia Branca. Aí chegou um senhorzinho pedindo uma cerveja. Aí disseram, não, governador, não dê a cerveja, não. Aí outro já disse, não, governador, pague a cerveja, porque foi o único que lhe conheceu aqui. Então, veja, ele já era governador do Estado. E, meu amigo, teve o crescimento que teve, e se tornou governador, foi eleito governador em primeiro turno. E foi a maior votação da história, se eu não me engano. E outra coisa, o que está falando aqui, a gente está informalmente, se Belivaldo fosse candidato, estaria hoje presente aqui para responder as perguntas. Tem mais know-how, mais experiência, né? É um homem público mais vivido, acostumado a tomar porradas. Um abraço, Luiz. Valeu, Foco. Obrigado, obrigado, Luiz. Vamos acompanhar aí seus passos, viu? A gente aqui está para fazer jornalismo, Nova Brasil FM com transmissão. Trans América também. Trans América também. E no final da tarde, eu estou doar aí fazendo análise de tudo isso que vai rolar agora na hora do almoço. Não é, Foco? E amanhã na Trans América também. Então, muito obrigado, candidato. Inclusive, ele está ladeado aqui do candidato a vice, Fabiano Oliveira. O Cabeção já chegou. Não tem aquela brincadeira? Você viu o Cabeção por aí, né? Eu já vi, já está presente aqui, tá? Olha a hora certa. Agora são 11 horas e 44 minutos. Está esquentando, hein? O nome é Esquenta, não é à toa. E olha, esse programa aqui, esse Esquenta e o Debate, tem um oferecimento, a gente fala aqui, em nome de Construtora Celi. Isso mesmo. A Celi está com uma oferta incrível, que é um bônus especial para você que quer comprar o seu imóvel. vários lançamentos, muita coisa boa. E é um Celi, minha gente, tá? Celi, solidez e qualidade. A gente fala também, hoje, aqui, Nas farmácias Edson, viu, André? Exatamente. Farmácias Edson, sempre perto de você. Pensou em cama, mesa e banho, nasciso em chovais. Mais barato, impossível. E, claro, a Construtora Celi, solidez e qualidade. Muito obrigado aos parceiros aqui dessa nossa transmissão. Com certeza. E chegando mais candidato, agora uma candidata importante, que chegou para fazer a diferença nessa campanha. Ninguém acreditava, pelo menos eu não acreditava que ela ia ser candidata. Falei muito, quebrei minha cara. Sim, sim. Mas ela é candidatíssima e está aqui para tirar onda comigo, já, já. Eu estou falando do Daniela Garcia, um nome que vem aí nas últimas pesquisas, empatando no segundo lugar, viu, Foka? As últimas pesquisas, eu só falo de pesquisa registrada no TSE, tá? E a Daniela Garcia, realmente, quando disse que era candidata, que mostrou coragem para enfrentar aí essas sferas, que não é fácil você ser candidata com um partido sozinho, apesar de ser um partido grande, que é o MDB, mas não é fácil. Mas teve coragem e aí fez eu perder todas as minhas análises durante um bom tempo aí. Mas é ela que vai falar sobre isso. Exatamente. Mas, olha, você falou do crescimento dela, está ali próximo da segunda colocada. Não. Margem de erro. Quatro pontos, tá? Quatro pontos. Ela pode estar em segundo como pode estar em terceiro. Exatamente. Mas esse crescimento não é só agora, na campanha eleitoral. Já na pré-campanha, Daniela Garcia já tem um percentual significativo, considerável. Já estamos aqui recebendo ela, candidata pelo MDB, Daniela Garcia, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia. É a primeira oportunidade. Está preparada? Estou preparada, tranquila, serena. E aqui, né? E candidata. Essa disputa, ela conhece. Disputou em 2020. O que é que muda nesse cenário da política de 2020 para 2024? Os problemas de Aracaju, Daniela, são os mesmos que você apontava lá em 2020? Que você vai, de certa forma, apontar de forma mais firme a partir de agora? Os problemas, muitos deles continuam os mesmos. Se avançamos, na minha opinião, ainda avançamos pouco. Havia uma possibilidade de avançarmos muito mais. E eu penso que esse primeiro turno, Foca, é para que todos possam colocar no campo das ideias as suas propostas. Então, eu jamais deixaria de estar aqui como candidata, André. Eu sei que você não acreditou. Não acreditava, não acreditava. Eu confesso. Até porque, sair sozinha, só com o seu partido, chapa puro sangue, né? Enfim, recursos, parcos, que a gente sabe que uma eleição requer recursos. Realmente, a sua coragem, e eu faço questão de dizer isso, que já disse no rádio também, já fiz o Meia Culpa, né? A coragem de se lançar candidato e apostar no povo de Aracaju, né? Você que, pelos números que a gente tem, foi a primeira colocada para o Senado em Aracaju? Foi a primeira colocada para o Senado. Tive 72 mil votos em Aracaju. Certo. Votos orgânicos, porque o meu trabalho, na verdade, na campanha do Senado foi praticamente no interior. Então, eu não poderia deixar os meus eleitores, aquelas pessoas que acreditam em mim, que sabem da coragem que eu tenho para resolver os problemas, ófãos. Então, eu precisava estar aqui e é por isso que não desisti da candidatura, mesmo sem as pessoas acreditarem. E, André, não há nada de mal em você não ter acreditado nisso. Muitas pessoas achavam que sair sozinha seria um fiasco, talvez. Mas as pesquisas estão mostrando que não. nós estamos muito competitivos, a gente acredita, sim, que pode chegar no segundo turno e eu não poderia, mais uma vez, repito, falhar com aqueles que acreditam em mim e que acreditam na coragem que eu tenho de resolver os problemas. Bem, eu quero aproveitar, a Foca me permita, tá? Que é uma oportunidade íntima, que ela daqui a pouco já começa o debate para valer mesmo. É a questão, você mudou de bloco, você veio para os braços do governo, que é uma coisa que muita gente questiona. Você se arrepende de ter feito isso? Você que já vinha numa linha de oposição mais forte? Não, não, não. Eu não me arrependo por um motivo simples. Eu tive que fazer uma escolha. Eu não me escondo atrás da minha... A não escolha, para mim, é uma fraqueza. Essa fraqueza não faz parte da minha personalidade. Então, sempre que eu tiver que decidir, eu vou decidir. Se nós tínhamos dois candidatos no segundo turno, que eram Rogério Carvalho e Fábio Intidiari, eu fiz uma escolha. Certo. E a escolha foi pelo governador. E eu sou muito grata pela oportunidade que tive de ser secretária de Estado. Uma experiência no executivo, que eu tenho certeza que levo para a prefeitura em breve. Então, só gratidão. Mas é candidato a governista ou não? O governador tem um candidato dele, né? Isso está claro para todo mundo. Não deixamos de ser amigos, já respondeu, já respondeu. Não deixamos de ser amigos, mas ele tem um candidato dele. E, obviamente, no processo democrático, todos nós podemos nos colocar como candidatos. Então, aqui estou. Veja, a gente teve uma conversa, eu e o André, depois daquela informação, depois daquela turbulência, se der... André, tu me deu um sujo. Qual André? André? André Barros. André Barros. Por quê? Não, você fala André, eu não estou no sujo. Ah, certo, ok. Porque tem um André mais famoso que ele. Ah, certo. E aí, veja, nessa conversa minha com o André, as pessoas começavam a questionar, e eu também levei esse questionamento para ele, a respeito da análise que ele fez. Veja, a situação era tão adversa, tão complicada para a Daniela Garcia, permanecer com a pré-candidatura e homologar a candidatura em convenção, que as pessoas não acreditavam, subestimavam justamente a sua coragem de ir para a disputa sem um partido, sem um outro partido formando uma aliança. Veja, a senhora ficou decepcionada com o Fabiano Oliveira e com o doutor Cláudio Mitidieri? Não, absolutamente, são dois amigos queridos. A gente tem que fazer escolhas, Foca. A política é isso, é escolha. Agora, o que para mim está muito claro é assim, ninguém pode ter dúvida da coragem que eu tenho e vou além. Qual foi a candidatura que eu tive, qual foi a eleição que eu participei com condições favoráveis de temperatura e pressão? Nunca. Eu fui candidata a prefeita quando ninguém acreditava eu num partido pequeno, sem recurso, com isso de tempo de TV. Eu apenas apareci na TV para pedir voto citando o meu número. E eu fui candidata, fui a primeira mulher a ir para o segundo turno na eleição de prefeita e tive 110 mil votos no segundo turno. Campanha de Senado, a mesma coisa, lidando com pessoas com grandes apoios, com grandes partidos e eu mais uma vez sozinha. Então, não é estar sozinha, sozinha digo com grupo político. Porque tem um detalhe, o que é que importa efetivamente? É o tamanho do time ou o tamanho da torcida? A minha torcida é grande, eu tenho certeza disso. Muito bem, Daniela Garcia, candidata a prefeita pelo MDB. Muito obrigado pela presença. Boa sorte no debate. Valeu. E daqui a pouco está começando o debate e nesse debate a gente vai ter certamente muita gente perguntando aquilo que precisa ser perguntado. Até porque, Foca, o detalhe importante é o seguinte, um debate democrático como esse que o Sistema Talaia está fazendo, um debate multiplataforma, exibido por três grandes emissoras de rádio FM, transmitido pelo YouTube como a gente está agora aí para todo o Brasil, para todo mundo, e em Sergipe nem se fala, a gente tem mais de 800 mil seguidores no YouTube, é muita gente, transmitido pelo nosso portal o A8 e transmitido por essa que é a TV do Sergipano e todo mundo sabe disso, que é a TV Atalaia, canal 8. E aí, minha gente, um debate como esse, ele é fundamental, o candidato que se preza tem que participar e responder as perguntas. O André já está justamente na contagem regressiva, os candidatos já estão se preparando, cada um candidato está em uma sala, a gente hoje pela manhã, nós fomos em todas as salas justamente conhecer todo o espaço de cada candidato, o nosso estúdio B aqui inclusive é do lado do estúdio A, então todos que vão participar do debate estão passando aqui, claro, evidentemente por conta do tempo a gente deve não entrevistar o Zé Paulo e a Candice Carvalho que estão aqui já confirmados e evidentemente André, quando nós estamos aqui com essa transmissão no YouTube a gente precisa agradecer a turma que apostou nesse projeto, apostou no debate as pessoas que, os empresários que contribuíram com esse projeto, né meu querido André Barros? Com certeza. Um abraço aqui para a farmácia Zetson sempre perto de você, pensou em cama, mesa e banho, Narciso, Enxovais, mais barato impossível e construtora Célio que inclusive está com a oferta incrível, viu André? É verdade. Bônus especiais para você realizar o seu sonho da casa própria, empreendimentos de qualidade em várias localizações, mas corra, viu? Mas corra porque até o final do mês, a hora é agora, até o final do mês esses bônus, essas bonificações da Célio. E aí, meu amigo, você vai adquirir um Célio, né? Tem bonificação aí de empreendimento, André, que gira em torno de R$ 280 mil, aproximadamente R$ 280 mil. Olha, uma bonificação especial que a construtora Célio traz para você. Sua oportunidade é na Célio, visite nossa central de vendas em frente ao Shopping Rio Mar ou também ali na central de vendas próximo àquela marca famosa que a gente não pode falar o nome, viu? De chocolate, viu, meu querido André Barros? Ali no Shopping Jardins, aquele cafezinho famoso no Shopping Jardins. Pode falar? Próximo ali a Copenhague, tá certo? E a gente... Então tem Célio lá também que você pode fazer uma visita, né, André? Pode falar sempre, rapaz. Aqui é com independência. Eu quero agradecer também, Foca, a André Amorim Buffet, tá certo? A André Amorim Buffet é sensacional, é quem nos faz engordar um pouquinho mais aqui, né? Show de bola, um abraço para André. Obrigado para o pessoal da André Amorim Buffet que vocês encontram, é fácil, tá? No Instagram é andréa__amorim__buffet e você pode ligar, anote o número aí, é 88551165. Falou em enxovais, falou em material para banho, cama, mesa, não se esqueça, Narciso em enxovais. Essa empresa, veja, a gente perde o amigo, mas não perde a piada. Essa eu recomendo, tá? Aproveite para fazer suas compras na Narciso em enxovais, tá? Show de bola. Abraço aqui para a Daniela que está acompanhando a gente, o Everton, Lucas, Matos. Olha, daqui a pouco transmissão começa já já. Ô, produção, quando estiver no ponto lá na TV, é só avisar para a gente chamar, tá? É só avisar que a gente chama daqui a pouco, tá certo? Isso, porque já são 11h. Daqui a cinco minutinhos. Já são 11h56, Soca, e a gente fica muito feliz em ter essa audiência, né? Sim. Gigantesca de todos os sergipuanos, essa audiência de quem está fora de Sergipe, mas está ligado no Sistema Atalaia, por meio do YouTube. Enfim, agradecemos a todos vocês pela confiança. a gente sabe que ao longo desse dia, muita gente tentou, de alguma forma, prejudicar e tentou macular a imagem do Sistema Atalaia de comunicação. Mas, a gente que trabalha aqui, a gente que conhece o Sistema Atalaia, eu comecei aqui em 1981, a gente sabe, né, onde pisa, a gente sabe o que faz, e desde o primeiro momento eu tive o cuidado de ler as regras do debate e sabia com muita certeza, com muita tranquilidade, que ninguém ia participar do debate a não ser os próprios candidatos. Então, por maldade, tentaram macular a imagem de um debate e as perguntas e respostas só serão feitas e dadas pelos próprios participantes. E é simples, André, é simples entender essa regra do debate. Quem vai fazer a pergunta é o candidato para o outro. serão os candidatos que farão as perguntas. Então, eu sou candidato, vou fazer a pergunta para o candidato André. André faz a pergunta para o candidato Foca e esse jogo de perguntas serão realizados, será realizado com os sete candidatos, aliás, seis, porque até agora, né, produção, só Iandra Moura que não virá para o debate, só a candidata Iandra do União Brasil que não participará do debate. por tudo que nós acompanhamos e ligando os pontos, né, ligando os pontos, como diz Albano Franco, Sergipe é terra de Muro Baixo, todo mundo se conhece e tudo se sabe, houve, a meu ver, um esquema montado para, de certa forma, blindar a ausência de Iandra Moura do debate. Lamentável. Peraí, André, veja, na sua avaliação, foi feito um esquema orquestrado para blindar a Iandra Moura para não vir para o debate. para a Iandra ter a desculpa certa de não participar do debate, tá certo? Simples assim. A assessoria da Iandra já tinha comentado a respeito de Sérgio Cursino comigo esta semana. Já sabia, portanto, com antecedência que Sérgio Cursino seria a voz ou, enfim, o que quer que seja, ele é profissional. É o profissional e está no direito dele de trabalhar. Então, o ponto X da questão é esse. Exatamente. Eles já sabiam que o Cursino estava envolvido no processo da campanha de Emília Corrêa, certo? E porque só hoje uma emissora de rádio vai para o ar criando um escândalo, certo? Criando um mal-estar para apontar uma situação que todo mundo já sabia. Quem é que não sabia em Sergipe que Sérgio Cursino já estava encaixado na campanha de Emília Corrêa? E outra, viu, André? Porque não questionaram. Por que a assessoria de André Moura não questionou de forma anterior? Antecipadamente. Antecipadamente. Então, para mim... Na reunião aqui na TV Atalaia. Exatamente. Eles deveriam ter questionado aqui. E um ponto importante também, viu, Marcelo Dens? Um ponto importante é o seguinte, viu, André? É que o mediador não terá influência nenhuma nos assuntos que serão pautados no debate. O mediador está ali para organizar o tempo entre os candidatos. O mediador está ali para justamente organizar o debate. somente isso. As perguntas, as pautas, os assuntos serão colocados no ar pelos próprios candidatos. Um fazendo pergunta para o outro. Então, o mediador não vai ser perguntador, não vai ter pergunta do mediador que, na verdade, seria o Sérgio Cursino e que ele, de forma, assim, gentil, de forma profissional, grandiosa, ele se prontificou em não mediar o debate e o grande decano da comunicação sergipana, Gilvan Fontes, é quem vai mediar, André. Com certeza. Estamos encerrando. Ganha a população, ganha o eleitorado sergipano, de Aracaju em especial, com esse grande debate que começa a partir de agora e você continua nesse canal do YouTube acompanhando o debate onde você estiver. Um abraço para todos. E pós-debate a gente volta, viu? Um abraço. E aí E aí Obrigado.